Queridos, a paz do Senhor, nós estamos aqui às margens do Rio Paraguaia, em Xambioá, no estado do Tocantins, para realizarmos o batismo em águas. E daqui a pouco estaremos iniciando, e o meu sentimento nesta manhã é de estar cumprindo o índice do Senhor Jesus. Quando Ele disse, índice por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando aqueles que forem aceitando, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos aqui cumprindo esse índice e glorificando o nome do Senhor Jesus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo.